E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera Hoje nós vamos para mais uma missão aí no Xing Ling tá galera E olha o que a gente precisa aqui cara, deixa eu apertar o start aqui e mostrar pra vocês O que a gente precisa tá galera, a gente precisa de 5 cenouras pra alimentar o cavalo tá 10 sementes aí pra alimentar os peixes e 3 xícaras de chá tá galera As cenouras nós temos mais o chá e as sementes nós não temos Então galera, vamos com tudo aqui ó, vamos invadir, vamos invadir aqui pra depois a gente Eu tô com a cara ali pra gente destruir aquela disputazinha lá, top né galera Top, vamos botar um dirigir aqui, vamos rapidão aqui Galera, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês galera Desce o dedo no like, dá essa moral pro tubarão Desce o dedo no like aí, arrebenta, estrupa no like Beleza? Quero ver hein galera, quero ver Cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo aqui, já deixa o like, beleza? Beleza? Se inscreve no canal aí e marca aquele sininho e vamos pro vídeo aqui Sem rolação Beleza, vamos pegando tudo que tem direito aqui ó A intenção aqui galera, é pegar os caixotes tá galera Mas enquanto não tem os caixotes aqui, beleza? Vamos ver aqui ó, esse aqui a gente já mata logo Porque ele é o rápido tá galera Agora esse lento aí, a gente vem aqui no miudinho aqui ó Vamos pegando as frutinhas vem Vamos no miudinho aqui ó, vamos logo Pega essas paradas aí, chama logo eles de boa aqui ó Que eles não correm né galera, aí é tranquilo Tranquilidade aqui pra gente poder Fazer nossa parada aqui tá galera Chama todos eles aqui, a gente vai abrindo os caixotes aí E depois Ó, esse daqui corre Esse aqui que corre aqui a gente já mata logo tá galera Entendeu? A gente já mata logo esse que corre Porque complica a gente tá Então tem outro zumbi ali ó Tem mais dois ali ó Ó, o lobo mau a gente já pega Vamos pegar o lobo mau aqui Aí os dois ali corre tá Os dois a gente já Já sapeca iaia Beleza galera, vamos lá Vamos ver se a gente consegue abrir a tempo esse caixote aqui Antes de vir aquele zumbi ali tá galera Vamos lá, vamos abrir aqui Beleza, show Já pegamos aí ó E vamos pro outro lá galera Vamos pro outro aqui Ah, tem que trazer eles pra cá tá galera Tem que trazer eles pra cá A gente vai pegar as paradinhas aqui Ih, tem outro caixote aqui tá galera Tem outro caixote aqui Então o que a gente vai fazer aqui ó Vamos trazer eles pra cá Vamos esperar eles chegarem aqui, beleza? E vamos ver quantas sementinhas nós já pegamos Caraca Pegamos quatro sementes tá galera Faltam seis sementes aí Beleza Traz eles pra cá A estratégia é essa tá galera Você mata o zumbi que são velozes Beleza E você vem pra cá e já começa a abrir o caixote aqui tá galera A gente chega antes dele Será que a gente consegue aqui galera? Os três Opa, mais um chazinho aqui ó Beleza Ah moleque, mete o pé aqui Ah moleque A parada tá insana cara A parada tá insana aqui Mais um, mais um, mais um chazinho Ah não, agora pode ver até aquela chave Em inglês ali ó Pega essa parada aqui Beleza, show Vamos lá, vamos lá pra outra lá Já pegamos três aqui Vamos pegar essas sementes aqui galera Vamos pegar as frutas aqui rapidão Vai que a gente completa as dez sementes aqui Aí a gente só foca no caixote E depois a gente vai pra batalha lá com eles lá Tá beleza, beleza Vamos ver aqui ó Quantas sementes, sete sementes tá galera? No outro lá a gente pega a semente completa E a gente vai direto pro evento lá Nós já conseguimos aquela arma Sinistrona né galera Aquela arma sinistrona Vamos ver se a gente consegue alguma Alguma arma diferente agora na dois aqui A gente invadindo lá galera Nem lembro quantas vezes a gente invadimos lá Sei que porra, tomo demais cara Nós tomo demais Tomo carne de pescoço mesmo Vamos lá Deixa no comentário aqui que vocês já conseguiram aí Eu até agora só consegui a espada tá galera Não tem jeito Só consegui a espada mesmo E vamos juntar Que eu não vou gastar ela não Não vou mesmo gastar ela galera Não vou mesmo Ih aqui tem os gordões galera Aqui tem os gordões O gordão já é complicado Já é chato Já leva tempo nosso Então Parece que ó Veio logo esse aqui Já vamos logo pegar ele Ih opa Show Beleza Beleza Deixa eles se matarem ali Vamos lá Vamos lá Arranco o cruco dele aí Ih opa Já sujou o tuba Se sujar o tuba aqui já era Aí dá ruim galera Se ele sujar o tuba aqui dá ruim Ó Agora Aqui galera A gente tem que tomar cuidado Tá galera Aqui a gente tem que tomar cuidado aqui ó Por quê Uma abaixadinha ali ó galera Porque Aqui tem vários zumbis que correm né galera Já era Já era Vamos comer uma paradinha aqui ó Rapidão aqui Beleza Quase full Quase full Vai ficar bonito aqui ó Beleza Vamos lá Vamos ver aí se a gente consegue Esse caixote ali ó Ó Vamos pegar logo aquele ali Ih tem um grandão lá no caixote lá hein galera Vamos pegar aquele grandão no caixote lá Não tem jeito A gente tem que sapecar ele ali A gente sapeca ele na porrada ali ó Beleza Show Show de bola Vamos lá Pega ele Isso Isso aí ó Show Já era Aí Esse era o grande problema Se a gente morresse ali Ia ser complicado Beleza Vamos comer uma atadura dessa daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre aí filhão Ah Veio o palhaço ali cara Tomara que Tomara que já tenha um chá aqui Que a gente já vai logo lá para a nossa missão lá Tá galera E vamos ver o que a gente consegue pegar Não veio o chá aqui tá Não veio Faltam dois chazinhos galera Dois chazinhos Falta pouco Pega aí essas paradas aí Semente aí Eu quero ver se nós já pegamos todas as sementes Vamos ver Dez Temos dez aqui sementes aqui Beleza Então a gente vai nos caixotes Tá aquele caixote ali Nós já abrimos Beleza Show Tem que tomar cuidado Tá galera Ih rapaz Tem que tomar cuidado aqui Ih já tá vendo ali Ih rapaz Palhaço moleque Toma Vamos ver o que ele tem pra gente aí Porra Tem nada de bom Cara Nada de bom Eu vou pegar só essa arma aqui Vamos pegar esse colete aqui Vamos pegar Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Isso aí Essas roupinhas aí Até que ajudam Tá galera Essas roupinhas Até que ajudam Então vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos ver o que a gente vai fazer aqui A gente precisa de mais um caixote Caraca Os zumbis estão todos ali galera Que isso E cadê os caixotes Cadê os caixotes Ih moleque Que isso malandro E aonde tá o caixote Aonde que tá o caixote aqui A gente só não pode dar uma hora Pra morrer aqui né galera Não pode dar uma hora Pra morrer aqui Eu já ia comer a cenoura Brincadeira Tuba Quase que eu faço merda Quase que eu faço merda Quase que eu como Se eu como a cenoura ali Eu ia pirar Só tem aquelas 5 Tem até que produzir cenoura Ah tem um caixote ali Tem um caixote ali Tomara que tenha Se não tiver aqui Vou meter o pé pra floresta Nível 1 Tá Vamos lá Beleza Show Porque eu encontro mais Na floresta nível 1 Do que na 2 Explica que macumba é essa Galera Explica pro papai Não acha não Impressionante isso Mas vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos pra 1 Que a gente já vai ficar Perto do negócio lá De boa E vamos que vamos Galera Conseguimos o chá Graças a Deus E vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos 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 dar as paradas Aqui pra Beleza Concluído Vamos lá rapidão Aqui ó Pra gente não perder tempo Galera Opa Concluído Vamos passar aqui Na pontezinha Galera Muito sofrimento Muito sofrimento Mesmo Show de bola Vamos concluir Aqui com ela Aqui ó Vamos ver aqui ó Concluído Beleza Show Aí sim garota Vamos pegar Nossa Nossa AK E agora vai ser Carne de pescoço Em galera Agora vai ser Carne de pescoço Porque eu vou ter Que ficar aqui Direto aqui ó É moleque Agora vai ser Carne de pescoço Porque eu não vou Dar mole pra ela Não hein Malandro Não vou deixar Nem ela chegar Perto dos caras Beleza Show Ah moleque Já era Eu tenho que ficar Direto aqui No tiro Aqui galera Tem que ficar Direto no tiro A estratégia é essa Tomo 8 a 0 Aí ó Não vamos nem Largar o dedo Do gatilho Quando ela pensa Em isso O tubarão já arrebenta Malandro Ah muito fácil Esse evento Cara Muito fácil mesmo Olha isso Faltam só mais dois Tá galera É 16 a 0 Tubarão não perde Pra ela Nem correr da braba Já era Já era Vamos lá Cumprimentar ela Beleza Show Opa Precisa Volte amanhã Vamos lá galera Pegar o baúzinho ali Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de boa Naquele baú ali Tá Opa Que Ah Tá de sacanagem Cara Olha as paradas Que ela deixou Pra mim Cara Não Isso é caô Porra Isso é caô Malandro Me recusa Pegar isso aqui Eu acho que essas paradas Aqui galera Foi a parada Que eu deixei aqui Cara Vou deletar aqui Foi a parada Que eu deixei Na É isso mesmo Deixei no evento passado Que isso Vamos deletar Essa parada aqui Não Ah Pode ter atrapalhado Né galera Pode ter atrapalhado Então Isso mesmo Pode ter atrapalhado Vou deletar tudinho aqui Não vou deixar nada aqui Não vou ter como levar Beleza Agora vamos pra aquele Caxotão ali E Torcer hein galera Torcer pra ser coisa boa Aqui no caixote Não veio galera Não veio nada de bom Cara Que porcaria é essa Mano Que fi Pelo amor de Deus O meu sofrimento Foi gigante O meu sofrimento Foi gigante Cara Pega aqui Essa parada aqui Eu não quero Tem de um montão Tem de sobra A gente pega A hora que a gente quer Esse pneu aqui Tem um Meu Deus do céu Tem tanto pneu Que Nem sei se vale a pena Pegar isso Isso aqui Acabou de jogar Essas paradas fora Que eu não vou deixar nada aqui Não pode ser que tenha Tenha zoado Né galera Pode ser que tenha zoado Então vamos lá Vamos lá Vamos deletar aqui Beleza Show E agora galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Aí Tamo junto Abração Foi Eu vou encerrar o vídeo E aí Eu vou encerrar o vídeo